E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui na PTB, mais aguardada de todos os tempos no Dead by Daylight, que é a da mais ou menos que a DLC do Alien, pessoal, a DLC do Alien. Vamos aqui fazer um testezinho básico. Cadê a nossa querida Ellen Ripley, pessoal? Ela aqui, ó. Um sonhador resoluto que aumenta a taxa de sobrevivência e recuperação da equipe. Suas vantagens pessoais, farmácia, vigília e a Ford. Oxe, peraí, não. Que é quentinho. Nossa, nada a ver. Ellen Ripley, a subtenente da Nostromo, é competente e pragmática. As vantagens pessoais dela, estrela da sorte, armadilha química e pés leves as permitem ocultar suas poças de sangue e seus gemidos de dor. Deixar os assassinos lentos, com barricadas com armadilha e correr silenciosamente. Olha o gatinho, olha o gatinho aqui, ó. Estou curvando aqui, estou com o meio das pernas, e ela desceu para fazer um carinho nele, pessoal. É isso aí. Top, 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 top. Olha aqui, ó. Ellen Ripley. Bom, aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá. É... Amadilha química. Na névoa, uma oficial precisa se virar com o que tem. Após concluir 50% do progresso de qualquer gerador, esta vantagem é ativada. Quando estiver perto de uma barricada caída, aperte o botão de habilidade ativa 2 para instalar uma armadilha, que permanece ativa por 120 segundos. A aura das barricadas com armadilha é revelada em amarelo para todos os sobreviventes. Quando assassina a executação de quebrar na barricada com a armadilha, a armadilha explode, deixando-o 50% mais lento por 4 segundos. É... É bom, é boa, boazinha. Mais 50% progresso, tal, ativa, 2 minutos. E aqui está 50% mais lento. Isso é muito bom, vai falar uma mãozinha. Estrela da Sorte. Quando você se esconde em um armário, esta vantagem é ativada. Você não deixa poças de sangue, nem solta gemidos de dor por 10 segundos. Quando sair de um armário, você vê a aura de outros sobreviventes do gerador mais próximo em amarelo por 10 segundos. Esta vantagem tem um tempo de recarga de 30 segundos. Peraí. Se esconde no armário, ela é ativada. Você não deixa poças de sangue, nem solta gemidos de dor por 10 segundos. Caramba, boazinha. Eu acho que muita gente vai deixar de usar o vínculo para usar justamente aquilo daqui. Estrela da Sorte, acredito muito nisso. Vamos lá, pés leves. Quando você está saudável, esta vantagem é ativada. Seus passos em corridas são silenciosos. Esta vantagem tem um tempo de recarga de 20 segundos após a realização rápida. Hummm, as corridas são silenciosas. Boazinha. Não, acho que a piorzinha das três delas, acho que esta aqui é a pior. Mas também não é ruim, não é boa. Gostei, gostei. Vamos jogar com ela, pessoal. Vamos lá. Não tem ela no máximo aqui, tá. Não tem ela no máximo aqui, tá. Vamos jogar com ela no Quer alguma adenda aqui? Tô achando que ela tá meio apagada. Para pra ver aqui ó, como que ela tá. Deixa eu ver se ela tem que tirar o tronco. Só pra eu poder mostrar aqui o personagem. Você vê ó, a qualidade. A qualidade do boneco aqui do Will, ó. Pra replay, como que tá. Achei meio apagado, meio... Quase. Não é só ela. Olha aqui, se a gente olhar também, a energia. Olha como que é totalmente diferente. Vamos colocar ela quando a gente olha de novo. Mas eu achei meio apagadinho. Entendeu? Todo mundo tem mais. A gente pode melhorar sim o gráfico dela. Não tá tão bom não. Tá muito abaixo da qualidade do jogo, geral. Vamos lá. Vamos lá. A gente iniciada. Tô testando aqui com a Ellen. Replay. Quatro Ellen e o Ripley, pra falar a verdade. E provavelmente é o Ellen, tá? Ele vai entrar a PT pra jogar com o outro dele, né? Faz nem sentido. É ele mesmo. Vamo lá. Vai ser melhor que ele. Ele acerto eu! Vamo lá. Vai ser melhor que ele. Ele tava agachado. Caramba, minha asa! O que ele fez, mano? Ele me assigiu depois da palet, eu ensinava a palet, eu não entendi agora essa. Caramba, tá todo mundo aqui perto. Ele tava acachado, eu nem vi só. Caralho, ele foi forte. Ele tava sem raiva, ele tava com a luz vermelha. Pegou, levantou. Caralho, o tamanho dele. Carrega, esqueci. Ai, meus olhos. Um gancho, uma cercada, ele secasse de novo. Vamos lá, Ellen Ripley, vamos lá, parquei, vamos lá. Caralho, eu acabo de salvar. Eu vi que tinha um pouquinho aqui. Caralho, viada. Não sei nem coisa nessa tela, velho. Caramba, mano. Ele é muito rápido, velho. Não tem tempo de fugir. Eu tô sendo atunelado, velho. Todo mundo igual, ele vai atrás de mim, velho. Oxi, deu problema. O que foi? Caralho, não tem mais nada que eu tô vendo. Eu não vou testar nenhuma porta. Qual que eram as portas mesmo? Uma é de completar o alzerador. Outro passo não mostra, né? Quando eu entro no... Ah, tá, verdade. Tá no armário. Eu acho que essa porra do armário vai incentivar muito algumas pessoas ficarem entrando no armário. Já entro e não tem perda nenhuma com dama de terra aí. Isso é improvável. Mas ainda assim... Eu acho que vai incentivar mais as pessoas vindo no armário. Ah, ninguém vai me salvar, não? Vem ali, meu filho. Vem! Tá vindo pra cá, viado. Ah, saiu. Pique em plano. Ah, cara, salva o Jair aí. Tem uns 5 viradores e nem um foi por aí. Colou um gancho da morte. Não tem certeza. Nem certeza, se eu tivesse que um gatinho eu ganhava. Tem salva lá que eu vou jogar mais safe. Vou entrar aqui pra testar a Perk. Não tem nada na porta. Vocês notaram? Não tem nada na porta. Vocês notaram? Olha a tela do carro. Ah, não é horrível. Não tem nada na porta. Vou dar uma porta do gatinho, ó. Vou parar com a brilha dele. Tem uma Thalete ali, ó. o poder de passar lá por almoço é o meio da tela todo o caminho vamos furar a Ellen vamos lá com a K caiu eita porra, ele tá aqui perto tá subindo, eu não gosto muito é que foi sua tela velho é que? 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 e agora a gente vai lá é muito mais aguardado é que? é que essa PTV? nossa, grande o Alien Xenomorpom olha o tamanho dele, ele é grande é que é isso? uaaaaah Está olhando para nós. Está minando, está tudo. E não dá para girar ele aqui. Queria ver aqui. Não dá para ver. Tá, vamos lá. E com as perks dele, né? Vamos primeiro ler o poder, vamos ver a habilidade. 4.6, 32, médio. E tem quase o tamanho do Nemesis aqui, ó. Vem que lá no jogo ele parecia menor quando ele deitava, né? Quando ele ficava com as patas no chão também. Mas vamos lá, primeiro o poder. Se o Bairro de novo na partida, uma série de túneis fica disponível. Ao cessar a estação de controle, ele pode entrar nos túneis para se mover pelo mapa rapidamente. Detectar a presença dos sobreviventes próximos e acelerar a recarga do modo de corrida. Sair da estação de controle desativa temporariamente as torretas plantadas e marca os sobreviventes próximos com a distinta assassina. Ah, estilo... o Demogorgon, né? Aí tudo bem. Nada demais e nada de menos. Tá meio fofinho, aparentemente. Vai. A habilidade especial, modo corrida. O Shinomorfo entra no modo corrida automaticamente quando ele não está recarregando. No modo corrida, o Shinomorfo se move nas quatro patas e fica furtivo, reduzindo seu raio de terror. Recurso especial do mapa. Estações de controle espalhadas pelo mapa. Os sobreviventes podem interagir com as estações para obter uma torreta lança-chamas remota. Já o Shinomorfo pode entrar e sair dos túneis sob as estações de controle. Ah, isso aí já tem que ver no jogo mesmo, né? As sete estações de controle, dado uma possível evidência. É, acho que é próximo os geradores pelo número de estações de controle, né? Item especial. Torreta lança-chamas remota. É possível instalar torretas no mapa para contra-atacar o Shinomorfo. Quando o Shinomorfo entra no raio de alcance e na linha de visão de uma torreta, ela o ataca. Caramba, ele vai ser atacado. O ataque da torreta atordou o Shinomorfo e encerra o modo corrida dele. Se uma torreta atira o Shinomorfo do modo corrida ou atira por muito tempo, ela super aquece e precisa ser consertada por um sobrevivente. O Shinomorfo pode atacar a torreta para destruí-la. Recarregar uma torreta deixa o sobrevivente imune à detecção do assassino Bukuni. Hummm... Tá, eu já tenho que jogar para ver na prática como isso funciona. Brutalidade Veloz. Então vamos para as Quirks, tá? Você não pode mais ganhar sede de sangue. Acertar um sobrevivente com ataque básico concede a você 5% de celeridade por 10 segundos. Celeridade é uma� da velocidade de movimento... Boa! Acertar um sobrevivente com ataque básico... Caramba, isso aqui a gente pode combar com... Caramba, eu esqueci o nome das Quirks. Aquela Quirks de... Não é deixa o melhor para o final. Ou é, deixa o melhor para o final, acho. Aquela que aumenta conforme você baixa no Gainstacks para ficar mais rápido, até 40%. Acerte o sobrevivente com ataque básico concede 5% de celeridade. Combando com ela? Cara, é muita apelação. Cinto alienígena. A vantagem se ativa quando você engancha um sobrevivente. Você pode ver a hora do sobrevivente ferido mais distante por 5 segundos e ele fica alheio por 20 segundos. Nossa, velho. É muito boa também, muito boa. Caramba, meu. É tipo um barbito mentilho. Só que... Para um sobrevivente só ferido. É mais distante. Aí eu usando o poder do alien, a cabeça vai lá e atingir. É como se estivesse exposto, cara. Caramba, muito top, muito top. Ainda fica alheio. Top, top, top. Arma Suprema. Quando você abre um armário, esta vantagem é ativada por 30 segundos. Sobreviventes no seu raio de terror gritam, revelando suas posições e recebendo cegueira por 30 segundos. Cegueira impede que o assassino enxergue a aula. Oxi. Não, quem recebe cegueira é os sobreviventes. Então acho que está errado aqui, ó. A tradução. A vantagem é ter um tempo de carga de 30 segundos. Caramba, é muito boa também. É o... Abdo Armário. Aí a vantagem é a arma Suprema ativa por 30 segundos. E sobreviventes que tiveram um raio de terror gritam, revelando a posição e recebendo cegueira por 30 segundos. Além deles gritar, mostrando a posição, eles vão receber cegueira, velho. Mano. Muita apelação, velho. As três partes dele. Cara, muito top. Muito top. Muito top. Vamos para a prática. Vamos para a prática. Vamos para a prática. vamos para a타ção. sem o complemento por enquanto, fechou? Fala, pessoal! Vamos fazer uma parte de 2.40. Vamos lá. Fácil. Funciona, está sendo controlado. Não funciona. Funciona, pega aqui. Saiu pelo aqui. Tá. Vamos lá naquela do mal que geralmente estou no mundo. Ah, que fácil. Nossa senhora, que da hora, pessoal. Olha isso. Minha espada. Minha espada. Minha espada. Minha espada não vai para. Nossa senhora. Minha espada, né? Minha espada, minha espada, muitosisten. Minha espada, minha espada. 1 ativo, 1 ativo de 2 1 ativo, 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 1 ativo Tá atravessando ali, mas... Ué! 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 Tá, mas... Ué! 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 Não, 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 não. . . . . . . É pessoal, nem nada aqui. . 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 Eu tô checo... a taxa? Traga a check aqui? Ah, vai ficar mal porrido, mas ele não pode me arrapá-lo. Então, ele vai me matar, ele vai me matar e eu vou me matar. E você morre, ele vai me matar. E você vai matar essa bagunça. A gente está indo no modo corrida do cara do pato, o que a gente precisa saber do que está indo Sério? É a nossa ideia, eu perdi deles então Ah, eu vou terminar mal também Não perca no bloco de comida não Mas o cuidado é que pela força de mim só perde quanto eu gosto Aí eu fui pra lá Só que tem que ir no meu lugar Pelo menos de um ataque Pelo menos de um ataque Pelo menos de um ataque Ele está no carregado Ah caramba, olha isso Pelo menos de um ataque 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 Então também agora após a partida Vamos aqui para os complementos Beleza? Vamos começar desse aqui né? Relógio digital duplo Quando uma torreta interrompe o modo corrida Ela é destruída automaticamente Aquelas coisinhas bem chatinhas né? Então Ações cereais Contém 100% da ingestão de ar Recomendada de vitamina A Que eu gosto horrível Torretas tem suas auras reveladas por 3 segundos em túneis e ao sair deles Então A gente vai sabendo onde está a torreta Para a gente pegar e quebrar ela Antes de tirar a gente do A gente do modo corrida O que facilita para a gente O fora seria um pouco ruim Mas querendo não é bom também Após sair do túnel A duração do instinto assassino é aumentada em 2 segundos É... Tempo do recarga no modo corrido Fica 25% mais rápido fora dos túneis Isso é bom Reduz a distância do fogo das torretas em 2 metros É... Não é muita coisa também né? Tudo relacionado com a torreta Quando estiver nos túneis A detecção de passos aumenta em 6 metros Boa Torretas levam mais tempo para ressurgir depois que são destruídas Boa também Aumenta a resistência atualmente por torretas É... Demoraria mais para elas quebrar Ou seja, vai ter para a gente quebrar elas Antes de tirar a gente do modo corrido Boa Aumenta o tempo de inatividade da sorrida em 1 segundos após sair do túnel Aaaaaaah Ele se super inativa por um tempo após sair do túnel Isso aumenta mais 1 segundo a tempo de quebrar Se sair da torreta, isso é bom também para combinar Após instalar uma torreta Sobreviventes que a instalou Sofre lentidão e exaustão por 3 segundos Ah, não é muita coisa não Sobreviventes acendidos por um ataque de cauda Sofre de hemorragia Sobreviventes acendidos por um ataque de cauda Sofre de hemorragia É... Após sair do túnel Ganha 100% de celeridade por 3 segundos Essa é boa Sobreviventes acendidos por um ataque de cauda São dilacerados Destruir uma torreta faz todos os sobreviventes em 1 raio de 16 metros Sofre de cegueira por 2 segundos Destruir uma torreta faz todos os sobreviventes em 1 raio de 16 metros Sofre de cegueira... Ah, mais ou menos Um gerador em 1 raio de 16 metros de uma torreta tem a progressão de reparo determinado da eletricidade em suas horas Ahhhh... Começando a melhorar, hein Aumenta em 30% a velocidade de pulo enquanto estiver no modo corrida O pulo da janela? Deve ser, porque é muita coisa que pula, né? Se for isso é bom Aumenta em 30% Imagine ele com um bando de 1 Quirk Vai pular muito rápido, velho Sair do modo corrida por causa de um ataque de torreta deixa você inedictável por 5 segundos Isso é bom também Legal, top Atingir um sobrevivente em até 10 segundos após sair de um túnel Faz com que todos os sobreviventes a mais de 24 metros de você gritem e revelem suas posições Atingir um sobrevivente em até 10 segundos após sair de um túnel Faz com que os sobreviventes a mais de 24 metros gritem e revelem... Ah, isso aqui é bom para bater e sair, entendeu? Fazer... É boa Fazer uns dubs Sangue e aço de nele decente Os dois melhores atos vão dele agora, hein Ao sair de um túnel no modo corrida Sobreviventes que o atodoarem com uma barricada nos próximos 20 segundos sofrem dano... O QUÊ? Não, mentira, mano Não, pera, vamos ler de novo aqui Ao sair de um túnel no modo corrida Sobreviventes que o atodoarem com uma barricada nos próximos 20 segundos sofrem de dano... Caramba, mano Caramba, caramba, caramba Vai ficar melhorado um de todos até agora Se um sobrevivente já estiver ferido, ele sofrerá ferida profunda Caramba, mano Aguilhão improvisado Sempre que um gerador é concluído pelos próximos 15 segundos Qualquer sobrevivente que ficar num raio de 10 metros de uma estação de controle Ah, é bonzinho também Mostrando onde está a aura dos caras por 15 segundos Caramba, 15 segundos! Caraca, que caminhada Aí a gente coloca essa perseguidormortípera por 17 segundos mostrando a aura, cara Você tem noção? É muito tempo, velho Caramba, esses dois são muito bons Mas vamos fazer os seguintes aqui A gente pode usar eles Ou Usar aqui para combater essa build que eu estou lançando aqui agora Vou fazer a perseguidormortípera para combater com o instinto alienígena A gente pode ver a aura do sobrevivente ferido mais distante por 5 segundos Ele fica a 7 segundos E ele fica ali, a gente entra lá na estação E ainda abaixo dele Ele vai estar ferido ou vai cair no chão A gente coloca ele no gancho Com isso, vai ter outro no gancho Vai ser dois no gancho para poder ativar E daí, o que a gente vai fazer? Fez o primeiro no gancho Ativou a perk A gente vai saber qual está ferido mais longe Se tiver algum ferido A gente pega a estação Vai lá para o outro lado Lá perto onde ele está A gente vai ver por 7 segundos A gente corre Vê Bate Vai estar ferido Vai cair, a gente coloca no gancho Vai ver outro ferido Se tiver outro ferido E assim sucessivamente É muito bom Agora, a outra coisa que eu quero combater Deixa melhor para o final Com brutalidade veloz Porque aumenta Quando acertar o sobrevivente A gente vai atacar quase Consegue 5% de celeridade por 10 segundos A gente vai ficar 5% mais rápido Que vai dar 4.6 Vai dar 4.83 metros por segundo E... A gente ainda por cima Vai ter esse deixa melhor para o final Com 40% mais rápido Entendeu? A gente vai combar essas duas aqui Nada de parar de girador Nem nada Vamos focar nas builds Do killer, tá? Agora, para a gente combar Quem acha Quem acha Que acha De deixar De deixar Não vai ser não Não vai ser não A gente desistir o sobrevivente Em até 10 segundos Após sair de um túnel Faz com que todos os sobreviventes A mais de 4 metros Para ser restrito Não Não era esse Vou ver aqui Ah, aumenta de 30% Também não era esse Criador No raio de 16 metros Para a torreta Provação de reparação Não 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 Pode sair de um túnel De novo Ganhar 5% de celebridade Em 3 segundos A gente pode combar E ficar 10% mais rápido Usando isso aqui Vamos tentar A gente vai combar Para fazer esse perk Aqui O perk vai sofrer dano se bater Ou a gente usa isso aqui 5 segundos para revelar a aura Aí vai combar Um addon de cada Vamos combar assim Fechou? E uma hora Para a gente ver Que ele não é main spot É isso aí pessoal Vamos lá E aí pessoal Vamos Trotar aqui pessoal Já sabe o que está Olha ali ó Vem aqui Vem aqui logo Vem aqui ó Segura Vaia Vai lá Tá vendo Tantinha agora! Tantinha agora! Tantinha agora! Ok, gente, aqui eu vou! Vem cá, saca! Saca! Vem cá! Vem cá! Vem cá! K�, vngre lengu! Vem cá! To nghe em deliberately他的 T information! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, demorou para carregar. Tá aqui na polêmica. Tá aqui na polêmica. Tá aqui na polêmica. Tá aqui na polêmica. Ah, da vai. Tive lá. Tive lá. Tive lá. Tive lá. Tive lá. Ah, fiquem mais lá. A porta cilindros assim, nossa, cara, não vou lá, você está seguindo, não vou? Não está lá, nada aqui Não está lá, nada aqui Não está lá, nada aqui A porta cilindros, deixa lá, nada aqui Só a porta cilindros A gente não faz não? Olha Isso agora é pra caramba Vamos lá Olha que roba ali Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Morreu mais um. Opa, 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 opa. Vamos fazer o evento dele. Vamos ver, vamos ver, pessoal. É. Eita, boquinha, boquinha. É. Não é ruim. Mas poderia ser melhor. Acho que vou quebrar rápido e não perco o bot. Eu sei onde eles estão. Olha. Olha o tempo que eu estou vendo ele. Boa. Vocês podem só. Caramba, vamos pegar a moeda. Vamos pegar a moeda. Vamos pegar a moeda, pessoal. Vamos pegar a moeda. Não, a gente pode matar. Vocês não perdem os stacks. Não tem os stacks que estão no máximo mesmo. Caramba, gostei dele. Gostei de ser ali. O que vocês acharam desse jeito? O que vocês acharam? Eu tenho uma moeda para campo. Você não caduou o lançamento. Eu estava bem bem, mas vai. Vem embora... vamos usar o máximo dele vamos usar a cauda, se eu matei só vamos matar esse também pronto, pronto, bom vamos matar aqui Fica escutar a hatch Muito perto Passa muito perto Explosão Olha essa chute Vou pegar um pouco Oh, foi? Látreme, Guarulho! Finalize! E uma do lado da outra, vamos fazer ela, abre aqui, vamos lá fazer com a outra, e esse aqui, e esse outro, só por brisa. Não é perna não, tem que não, parece que vai mais rápido. Aqui não. Tá escondendo. Vai escondendo mais aí. Ai que graça, só para me dar uma morte para ele. Escondido, cabeção. Vai. Passou. Estuco. Ali, 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 ali. Eu mandei a morte para ele. Ah! 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 Ah!